Já lhe tinha dito pra ele parar com essa brincadeira A conversa dele todos sabemos não é verdadeira Sou amigo dele, lhe digo na cara só da bandeira Homem que homem não maltratam mulher dessa maneira Ele não tem um som, está sempre empolhado Se mete em macon, ele é que está errado Depois lá no cúbico, quer vingar na mulher Porque homem que homem não maltratam mulher Ele não é homem, assim não é homem Ele não é homem, assim não é homem Ele não é homem, assim não é homem Por como é que é homem, toma prata mulher E sei que quando ele está no café com os seus amigos Dá boi de banga que é um grande homem lá no cubico Mal ele sonha que ele em casa é um mau marido Mas Deus não dorme, um dia vai lhe dar castigo Deixa ela com seus risco Conselho do amigo Tu és independente, mulher tu és valente Tu és muito linda e não tens que sofrer Porque homem que é homem, não maltratam mulher Ele não é homem, assim não é homem Ele não é homem, assim não é homem Ele não é homem, ele não é homem Um, não é homem Por como é que é homem, não maltratam mulher Ele não, eu amei Leão, eu amei Leão, eu amei Não vejo mais Por que me quie homem Vamos pra estar mulher Ai, não vejo mais Ai, não vejo mais Assim não vejo mais Ai, não vejo mais Assim não vejo mais